Vai dar merda aí, vai dar merda aí, malandro Quase que eu fiquei na árvore Nossa, olha isso, mano Filha da f***, que ódio Nossa senhora, velho Toda hora os caras fazem a mesma coisa, mano Que ódio do c******, na moral, velho E salve galerinha, Galimano aqui Trazendo pra vocês, mano, mais um videozão maroto de Forza Horizon 3 Da nossa corrida maluca E você que é um inscritão, marotão e malandrão Já vai deixando o seu like, mano, pra fortalecer E vai comentando Forza Horizon 3 também nos comentários Tamo hoje de Peugeot 205 Tá eu, meu parceiro Mutante, meu parceiro Vila Dá um salve pra galera aí, seus loucos da cabeça Salve aí, galera, tamo junto Pesadão, hein, mano Carrinho parece que vai decolar, hein, mano Cê é louco, tiozão Olha o tamanho do aerofólio do bagulho O bagulho é brabo, hein Brabo Ó, olha os mano aí, ó Pela primeira vez em uma corrida maluca Eu saí na frente Graças a Deus Olha o dragotar sujo, João Ó, ó, isso que eu fico louco, esse dragotar, ó Ele freia na sua frente, mano, tá ligado? Segura com tudo, mano É, ele para do nada, mano Bom Tô quente Cambalhei Tá com problemas ali também, com os dragotar Eu tô descendo quente aqui, mano Bora Vamos ganhar desses caras aí, mano Tô conseguindo andar bem Mano, eles tão andando muito Olha isso, velho Já tá passando aí aqui, ó Ó, já chegou aqui atrás de mim, velho Certeza Mano Tá desgraçado Mano, aqui é pé cravadão, só sexta marcha e já era, mano Não tem nem o que fazer Só ir embora Só largar o cacete, só largar o cacete, mano Só ir embora que esse carro aqui tá com o setup de andar e acelerar, mais nada Olha, eu bati nele, desgraçado Já detectou na atividade aqui Mas você virou? Não, não, vambora, mano Tá louco O cara entrou na minha frente, não é nada Achei que ele tinha rodado É Vambora, vambora Ah, mas ele sempre faz isso Ó, ó Ó o infeliz aqui, ó Vou passar por dentro, pessoal Não tô nem vendo Passo mesmo Sai fora, cara Pelo amor de Deus Ó Esse mano vai abrir aqui Já vou jogar pra dentro dele aqui, ó Regaça Vamos ganhar desses caras aí, cê é louco Tentando passar esse mano de qualquer jeito e não tá dando não, véi Ó o mano descendo igual o meteoro da paixão, ó Nossa Ó o cara batendo em mim aqui, ó Ó Ó isso aqui Ó Me segurando, vagabundo Vagabundo vem quente Nossa, o vagabundo escorregou no Danone aqui, mano Certeza, ainda bem Ah, o cara escorregou na minha frente, ó Olha que saco, véi Olha o embrulho dessa corrida maluca Ainda bem que o Villa Ainda bem que o Villa deu uma cutucada, mano Ajudando a retomar a velocidade Ainda bem E eu alcancei até que essas coisas que aconteceu aí de vocês Pra vocês terem ideia Ó o cara aí, ó Cê viu o que o Travatar fez na minha frente? Cê viu, mano? Eu não sei nem como que eu consegui desviar desse cara, mano Na moral Esse Dylan Esse Dylan é um louco da cabeça Eu não sei como que eu desviei dele, mano Na moral, não sei Não me pergunte porque eu não sei Quê? Olha o treta Bati no C aí, mano Meu Deus do céu, mano Sem condições, mano O Travatar é muito sujo Eu tô andando quente, hein, rapaziada Esse Percy Dylan aí, ó Ele é demais Ó E ele, mano Ele que tá batendo nas curvas Toda vez que tiver uma curva de alta velocidade Ele vai sair Ele vai bater na árvore, essas coisas Tem que ficar longe dele, mano Tá ligado? É O cara é um desgraçado, mano Tem que ficar longe dele Ah, só o outro Rodou na minha frente Pelo amor de Deus Meu Deus, mano Ainda bem que eu tô conseguindo andar direita agora aqui, mano Pelo amor de Deus Ai Tô na esquerda, hein Ó Respeitei, hein Respeitei Oi, 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 oi Nossa senhora, ó o pega Ó o pega, mano Ó o pega, mano Tô na bota, hein, tiozão Tomara Assim que é bom Tô na bota, hein Aí, galerinha Tô mandando no vácuo do vagabundo, hein Vagabundo Se o vagabundo rabiscar o queijo, nós passa, hein, malandro Cê é louco, tiozão E esse carro não consegue pegar tanto barco Tô na esquerda, tô na esquerda, tô na esquerda Mano, mas é corrida maluca, mano Vale tudo, mano Ah, tá, não É porque cê tava na... Nem tinha um, mano É que é muito acostumado, mano Com as outras corridas, tá ligado Ó o dilo chegando aí, ó Ó como vai Ó esse vagabundo Vamo travar ele, vamo travar ele, mutante Vamo travar ele Aê, mano, aê Tô travando aqui, ó Ó, vai passar não, mano Nós é sujão desse giro aí mesmo Cê é louco, mano Tem que ser Segura ele, segura ele, segura ele, segura Aí, segura Não deixei ele passar, não Ó o outro passou Nossa, mutante segurando Olha lá, velho Nossa, malandro Ah, o carro botou na minha frente, velho, mano Nossa, que ódio, mano Esses caras, mano Meu Deus, mano Que ódio esses gravatar, mano Olha o mutante segurando Eu sou louco O mutante não deixa o cara passar, mano Olha lá, olha lá, olha lá Passou, passou Não teve jeito, o cara passou Que loucura, mano Tá vindo um aqui Vou segurar, vou segurar ele, hein Segura o que tá vindo atrás de você aí, OGV Segura, não deixa ele passar, não Vai ele, vai ele Ó o Atomic Ah, não deu, não consegui Segura o mutante Vamos tentar, né, mano É difícil aí, parça Nossa, na sua esquerda, na sua esquerda Ah, passou Nossa Nossa, mano Ele tirou minha velocidade Mas eu bati nele, mano Olha o outro passando aí Olha o outro aí Olha o outro Vans 782 Nossa Aqui é corrida maluca, tiozão Aqui não tem essa, não Eu sou muito louco Eu também, eu também Vou lá Ah, mano Ele jogou pro meu lado, mano Ele jogou pro meu lado Olha isso Olha que maldito, velho Nossa senhora Olha o GV, gente Que chegou Cheguei Só rabiscando o queijo e andando quente Bora Meu Deus, velho Nossa Que treta Eu saí ali pro mato Não sei nem como que eu recuperei o carro, mano Olha o da batalha aí, ó Ó a merda, ó a merda Ó a merda acontecendo Ah, eu vou meter o louco Ah, mano Os caras sempre freiam na minha frente, mano Sempre, mano É toda vez a mesma coisa, mano Toda vez Ela vai ganhar desses Ela vai ganhar desses caras aí, pelo amor de Deus Tem nem como ela não ganhar desses mano aí, tiozão Ó o GV, mano É drift, mano Ó Ah, mano Que ódio Que treta, mano Eu vacilei aqui agora Eu vacilei aqui agora Cuidado, mano Pelo amor de Deus Vai dar merda aí Vai dar merda aí, mano Quase que eu fiquei na árvore É louco, tiozão Nossa, olha isso, mano Filha da f*** Que ódio Nossa senhora, véi Pô, mano Toda hora os caras Os caras fazem a mesma coisa, mano Que ódio do c*** Na moral, véi Meu Deus do céu, malandro Mano Sempre feia na minha frente Esses malditos, mano Nossa senhora, mano Só tem louco, mano E não dá, mano Se você for jogar pra desviar dele Você perde o carro, tá ligado É uma merda isso daí Olha lá, olha lá, olha lá Ó De novo Mais uma vez Cada batidinha dessa A gente vai perdendo um segundo Tá ligado Pra ficar bom mesmo Ó esse carro Que desgraça O Drivatar Deixando o sapo do gajo Não, mano Ó Tô premiado Que existe o Drivatar aqui Na moral Eu só passei Por apuros com ele A hora que os caras Conseguiram me pegar Já me pegou Pra tirar logo Uns 5 segundos Meu, mano Olha lá, véi 5 segundos O cara fez eu perder, mano Na corrida Olha lá, o maldito, ó Como é que ele vem Você é louco, mano Nossa senhora Não aguenta Não aguenta o trem desse Essa senhora, mano Na reta Na reta Eles nem tem nem o que fazer Não, meu Tá louco, mano Olha isso, olha isso Tá louco O cara travou na minha frente de novo Eu não sei nem como Que eu consegui Outra passar esse cara Sem bater agora Foi um milagre De Jesus Certeza Os caras batem, mano Na hora Mó bizarra Tá ligado, mano Vamos tentar Segura o mano Segura o mano Segura o mano Ó, passou outro aqui Passou outro aqui Eu tô travando esse vagabundo Tô travando ele, tiozão Eu sou gulosão Eu não tô conseguindo segurar Eu não tô conseguindo segurar Porque se eu for segurar Vou perder velocidade Eu tô muito atrás de vocês Eu não tô nem aí Eu não gosto desses caras Tá segurando aqui Não tá segurando, mano Se vacilando Nossa, mano Na moral Tô bolado com esses caras Tô bolado com esses caras Agora os caras vão derrubar os postes Tudo Vai sobrar tudo pra mim Porque eu tô em último Tá ligado Aí vai ficar uma delícia Agora ninguém derrubou poste Ainda bem Certeza Cê é louco, tiozão Fechamos muito, vagabundo Fecha os caras aí Fecha os caras Que tem mais três Atrás de vocês aí agora Ah, mano Tá tentando Difícil, hein Tô andando olhando pra trás Difícil é tirar tempo aqui, malandro Meu Deus do céu, cara Não dá, mano Não tira Não tira, mano Não tira, velho Tô correndo muito e não tira Foi mal rage aí, galera Porque os drive-atars, mano Essa inteligência artificial da Microsoft É perfeita Olha aí, ó O drive-atars na frente aí Cê é louco A gente fica doido na hora É fogo, hein Vai ficar louco, tiozão E eu vou deixar o rage no vídeo mesmo Não tô nem aí O bagulho é louco Tô doido Olha o vagabundo aqui O desgraça Ó, ó, ó Segura ali na curva Meu Deus Vai, carrinho Vai, sai, desgraçado Mateu em mim Essa desgraça Olha lá, viu que maravilha Falei pra você Drive-atars não dá, mano Sem condição Sem condição Esse cara No meio dele De deixar mais difícil A corrida Te atrapalha Ele te atrapalha E só ferra tudo Cê é louco, mano Sem condição Vocês já perceberam que toda vez Essas corridas Eu sou o premiado Tá ligado? Sempre eu sou o premiado Mas eu tô sendo também aqui Tô tentando fechar eles aqui O Villa também, mano Tá tudo premiadão Tô também, mano Tá demais, mano O Mutante tá em quarto Agora ali, ó Quero ver agora Agora eu quero ver Pra você passar ele Sem bater Tá ligado? Isso que eu quero ver agora Isso que é o BO Tá ligado? Passar ele sem bater Porque ele só fica te fechando As graças, cara Certeza que esse banana aqui Vai rodar na minha frente Certeza Ele vai atrapalhar o C aí Fica vendo Vai, vai rodar A narinha vai rodar tudo Na frente do C aí Fica só vendo Ah, fechei ele Boa Passei, passei, passei Bora Cê é louco, Tuzão Eu tô aqui Só no bastidor Dando aquela gerenciada Naquele pique marotão Descendo quente Passei rasgando, Tio Passei Passei por cima Passei por cima do Vila Arrampando ali, Tio Que louco Pelo menos em terceiro Eu chego, né, mano Vamos ver, né Pelo menos em terceiro Sai do vácuo, viado Não Tô colado nos manos aqui Tô colado nos manos Tô colado nos manos Já era O tanteiro passou por cima Eu não freiei nada ali, Tio Ou eu pulava o seu Vai, 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 vai Anda, anda Você é louco Ganhei ainda Cagada, Tio Que isso Que cagada, mano Nossa, mano Cheguei em sexto, mano Bom, galerinha É isso daí Mais um vídeo da Corrida Maluca Pra vocês Não foi dessa vez Que conseguimos ganhar Aconteceram várias coisas Durante a corrida Mas Corrida Maluca É assim É divertimento Não vencer sempre O bagulho é louco Canal do Mutante Tá na descrição Cola lá pra se inscrever Pra dar aquela fortalecida Vai no último dele No último vídeo dele E comenta Vim pelo Galimano Demorou? Tamo junto, manos É nóis Vim pelo Galimano